Fala meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia galera Era pra sair 5 da manhã, pra sair 6 horas tá 6 horas e 27 minutos, praticamente, até chegar no caminhão, são 7 horas Então vou chegar na porta das 10 horas, 10, 10 e meia Tá bom galera, ah, e o Beltão é fogo Dormi, mas dormi mesmo tá Do jeito que a rua tá bem calma aqui a 6 horas Se fosse naquela região lá, nos estados maiores Já seria uma confusão danada Pra o dia de hoje, que hoje é quarta-feira assim Quarta-feira já seria danado, lá em Massachusetts, vamos ver Vocês vão ter as dúvidas, quando eu tiver a chegar lá, como é que lá é danado a 6 horas Tá quente tá meus amigos Foi tanta temperatura ontem, que essa máquina aqui descolou É complicado, é complicado, é complicado Não sei se ainda vai prender aí Ok, acho que aí já não cai mais Esta aqui é Massachusetts, tá Um dos estados mais famosos fora dos Estados Unidos Massachusetts, principalmente pela comunidade portuguesa De expressão portuguesa, bem dizer Que a comunidade de expressão portuguesa, a maioria são brasileiros, né Então, a maioria dos vídeos que se vê na internet é de brasileiros e muitos morando aqui em Massachusetts Gilberto, a notícia atualidade é informação Mas aqui ainda não é na região de Boston Ainda não cheguei na região de Boston Tá vendo como é que tá o trânsito aí? Vira a quantidade de milhas, 92 milhas Mais 8 horas e tal Tá bom galera, é muito tempo Às vezes não dá pra acreditar muito no GPS Olha o que ele tá me dizendo aí Vocês viram? Ele tá me falando que tudo isso aqui tá vermelho Mas pelo menos aqui onde eu tô andando não tá vermelho Já diminuíram 3 minutos Tá bom galera Então esse GPS às vezes é meio enjoado Mas não significa que aqui não vai ter trânsito Eu já tenho certeza que aqui vai ter trânsito Não sei se o Bruno vai conseguir recuperar essa imagem aí Porque tava no time-lapse Vocês viram como é que aqui o pessoal Quando vê a ambulância Como é que todo mundo abre É meio que é automático Você viu a ambulância Ou viu o carro de emergência No teu raciocínio Primeira coisa é você procurar o lugar mais fácil pra você sair Ou você vai ou pra direita ou pra esquerda Aqui o que aconteceu? Uns foram pra direita Outros foram pra esquerda É engraçado tá galera Esse sistema aqui se funcionasse no mundo inteiro Eu acho que estaremos mais seguros Lá mesmo em Angola Eles quase estão nem aí pra ambulância Quer dizer Nem todos né Mas Uma boa minoria Ignora a ambulância Tá nem aí A ambulância tá atrás dela Fazer barulho Ele não quer saber Que tem vidas aí A cena é salva Não quer saber Que às vezes o bombeiro Tá em salvar a vida Não quer saber Se a polícia Tá em salvar a vida Estão nem aí às vezes Mas eu não sei Talvez nos últimos anos A consciência foram mudando A educação conta tá galera O B.O. hoje é forte tá galera O B.O. é forte E dificilmente você vê os carros A colar na ambulância É muito raro isso aqui acontecer Tá vendo Eles já se organizaram Todo mundo sozinho Cada um a voltar No seu respectivo lugar Ninguém a furar o outro Olha como é que é uma cidade linda Aqui é o centro de Boston Galera Aqui a pessoa tem que andar Com muita cautela Muita segurança Aqui o pessoal é meio enjoado Eles estão constantemente Estão aí Estão aqui Estão aí Estão aqui Estão muito enjoados Ah tem B.O. aí Tem um B.O. aí na ponte Na ponte não No túnel Mas é bonito né galera Olha aí Olha como é que é lindo Aqui é o centro de Boston Boston Famoso Boston Boston Agora a Gibertan vai entrar no túnel Depois a Gibertan vai sair novamente Alguma coisa aconteceu aí Por isso eu me tive que criar Um engarrafamento aqui Nossa Andar aqui dá um medo Que você não tem noção Tá Se é a primeira vez Que você vai passar aqui Você pensa que vai levar A cabina do caminhão É muito próximo Mas muito próximo do caminhão Só que já foi bem calculado Acho que isso aqui Deve ser por aí 14 Foros Ou alguma coisa do gênero Se acertaram na mosca Pim Então acho que foi bem calculado Aqui não dá conselho de ver Tá muito escuro Mas vamos ver agora Como é que ele vai abrir Viram? Passa bem próximo da cabina Tá galera? Bem próximo mesmo O cara é bem provável Que eles barraram uma faixa aqui Uma via Porque de manhã Eles barram uma via aqui Aqui são quatro São quatro faixas Quatro linhas pra ir Só que eles fecham uma E aí naquela Se torna cinco faixas Na outra faixa Se torna cinco Quando é o horário de ir Olha Tá vendo aí? Viram, não é? Quando dá por volta De duas da tarde Três da tarde Vai ser o oposto Aqui vai ser cinco faixas Pra ir Vai ser quatro daqui E uma lá E depois vai ser lá Vai ficar só três Me lasquei Não sei se vocês entenderam Gilberto aqui Às vezes explica também o contrário Mas pronto Aqui agora são quatro faixas Mas eles eliminaram uma Tá? E lá se tornou cinco Quando virar Quando dá por volta Das três da tarde Naquele lado vai ser Três E aqui vai ser cinco Acho que agora vocês entenderam Chocou Gilberto se complica sozinho Às vezes O mais engraçado É que às vezes Eu próprio também Não entendo o que eu falo É pra vocês verem Como é que eu sou doido Tá, galera? Aí eu tenho que repetir Bruno, não Dá um corte aí Vou falar de novo Quem sofre no final das contas É o Bruno não Tá, galera? Só agora já teve Mais outro corte Me desculpem, tá? Galera, tá aí A carga já tá saindo Vai aparecer mais no YouTube Você mais vai aparecer lá em Lisboa Vai aparecer em Lisboa? Tá, galera? Já tô a descarregar E depois em seguida Vou arraxar Fechou? Carga rápida Básica E bem paga Isso aqui o Gilberto gosta Última paleta, tá, galera? Eles já estavam à espera mesmo Estão a ver? Estão a levar a mercaderia lá Naquele caminhão lá O meu despachante Também já me deu uns berros Aqui agora Que não sei o que aconteceu Lá entre o despachante E o broker Parece que eles arranjaram Uma desculpa aqui E eu destruí a desculpa Eu sou boca aberta Falei à toa, galera O despachante parece que tinha dito Que o pneu furou Eu não sei se o despachante Ou o broker que falou E eu cheguei Falei aqui Me perguntaram Eu falei Não, o pneu não furou Tinha engarrafamento Agora não sei o que aconteceu Acho que ligaram O despachante já me deu Mais bronca aqui agora Esse Gilberto Esse Gilberto Esse Gilberto Esse Gilberto Boca aberta Estragou tudo, tá, galera? Fala, meus amigos Aqui estamos nós Aqui estamos Gilberto Na casa O que é que se passa, Gilberto? O que é que se passa? Um Dois Três Consegui pegar uma carga Consegui pegar uma carga Já cheguei para carregar Mas o pior problema É que tem fila, tá, galera? Tem fila Quer conversar com o rapaz Acho que ele deve ser russo Ok, mas também não fala muito bem inglês Já aproveitando esse gancho Alguém me perguntou aqui Quanto tempo levou Que vai me falar o inglês fluente? Um amigo Eu não falo inglês fluente, não Eu sou Sinemedeio mesmo também O meu inglês também não é fluente Ainda não aprendi Digamos que para você conseguir se comunicar Muitas das vezes não é o tempo necessário Mas sim a convivência Se eu te dizer um ano, dois anos Mas se você estiver num seio Que você só fala português durante o dia Eu estaria a te mentir Tudo vai depender de onde é que você vive Quais são as amizades que você tem Os contatos que você tem Quanto mais você falar língua Mais você consegue aprender É igual alguém que chega no Brasil E ficar rodeado de pessoas Que só falam português Ou em Angola Ou qualquer país que fala português É claro que vai aprender mais rápido Mas se você estiver em algum lugar Que só fala inglês Vai ter dificuldade de aprender outra língua Tá, galera? Então Você pode aprender inglês em sete meses Oito meses O inglês básico Como pode aprender em três, quatro, cinco, seis anos O inglês básico Tá? Para nós que trabalhamos no caminhão Muitos dos brokers Brokers são os agenciadores Já se comunicam muito com estrangeiros Então é bem mais fácil a comunicação Tá bom, galera? É muito o caminhão que tem aqui Acho que os dez caminhões à minha frente Ah, vou para... Acho que vou ter o primeiro stop no Portland, Maine O segundo stop no Auburn, Maine Então, de qualquer forma que você pode fazer o primeiro stop no Auburn O segundo stop no Auburn Ok, gotcha Ok, bom Não tem problema É, nove caminhões à minha frente Então, significa que eu saio daqui De jeito que isso aqui está meio lento É bem provável que eu saio daqui por volta das Quatro, cinco da tarde Deixa o couro e leva o ouro Galera, eu sempre queria colocar esse sistema aqui no meu trailer Só que eu estava sempre a analisar Como é que eu devia montar esse sistema Como é que eu devia improvisar esse sistema Está vendo? Isso aqui não é original, tá? Ele foi improvisado Está vendo aí a solda? Está vendo, hein? Não é original Não sei onde ele comprou o sistema Onde que fizeram esse sistema aqui É bem provável que ele levou em algum lugar Para fazer esse sistema aí Porque, dessa forma Quando você leva carga leve Você economiza muito no pedágio Ponto número um Ponto número dois Você economiza nos pneus Galera, falei aí com o rapaz Ele disse que ele não sabe O patrão dele também já comprou assim É, porque dessa forma Você economiza um bom Um bom cacau Quando você fazer as contas a longo prazo Você economiza bem Além de quando você vai vender o trailer Também acaba valorizando um pouquinho mais o trailer No final das contas Dá um bom cacau Já chegou mais a minha atrás, tá? Mais quantos? Um, dois, três caminhões Contando esse aqui Essa caixa fixa Eu tenho um pedaço azul Com números em cima Ok? Você vai parcer em 25 25? Ok, obrigado Agora, quando você terminar Você vai continuar Vamos continuar Vamos continuar Para o final do carro Para o carro Vem para o outro lado E você vai ver o que as contas estão Agora eu posso ver o que as contas estão E aí eu posso ver o que as contas estão Ok, obrigado Gostou, né? Está feliz, né? E esse trem aqui É que traz a mercadoria E aqui Essa carga que está aí Essas madeiras estão aí em cima Se eu não me engano Acho que é Daquele lugar Que eu costumo carregar De vez em quando Lá em South Carolina Norte Carolina também E... Vem no trem Tá, meus amigos Carregado Até foi bem mais rápido Do que eu esperava, tá? Bem mais rápido Do que a minha expectativa Agora deixa apertar E depois em seguida Arrochar Tá bom? Essa carga aqui Tem duas paragens Uma em Oben Lá na região em que eu moro E a outra em Porto Lando É... Você chega a Mofá, tá? Você chega a Mofá Tá muito quente esses dias Essa fase aqui Se fosse o frio O frio ajuda um pouco A gente Se vê Daqui a alguns minutos Tá bom, meus amigos? Galera, olha essa carga aí Carga comprida, não é? Muito batidor da polícia Oh, são vários Isso aqui é ponte Geralmente é ponte Isso aqui São peças de ponte Tá vendo? E aí O splim O splim O splim É, parei aqui Coloquei um pouquinho de diesel Só sem galões Porque eu vou abastecer Quando eu tiver a viajar mesmo A viagem é longa Então Se eu abastecer agora Encher agora Amanhã vou vir pra New Hampshire Pra esse lado daqui De Massachusetts Vou ter que voltar mais Aí quando eu tiver Se eu voltar pra viajar Tirei que abastecer novamente Eu falei Colocar só um pouco agora Só pra não andar Com depósito muito baixo Eu até os continuo A me perguntar Como é que um estado Que produz tanta madeira Ainda tem que buscar madeira Em outros estados É difícil entender Mas é a realidade E assim Se vai o dia de Gilbertão Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal Partilhe nosso canal Vim te ajudar pra vocês Com felicidade Rumo ao 1,50 Tudo bom Um ótimo dia Uma ótima quinta-feira Quem estiver no hospital Manda bala Se recupera mais rápido E é nóis tá galera Siga lá no meu Instagram Facebook Inscreva-se no canal Partilhe nosso canal Deixe no joinha E comente nos nossos vídeos E comente nos nossos vídeos